Tchum, 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 vagabundo Ei Jão, qual que foi? Cê nunca foi de pá Aderiu ao sistema e agora tenta me matar Rá, eu te convido a rever o passado Cê lembra dos mano que você tem matado É, é um minuto entre você e o cão O emissário sou eu de três oito na mão Isso é um puto salafrário na cena Pokémon por nada mata na calada Moleque, sangue bom, anda bruxo maquinado De golfe, GTI, deu dois tiros no pivete Que tá na UTI, por tanto que eu vi Na quebrada, deixa a falha, eu sigo a risca O proceder, não somos fãs de canalha Com o dinheiro dos parceiros de que você degolou Comprou carro importado, na vila desfilou De R1 na pista, de falco na trilha Eu seis anos, trancado sem ver Minha família, um inocente, um condenado Nas trentas que você causou Brincou com a minha vida, otário Me humilhou, quer saber qual é a sina? Doido, demorou, vai provar do veneno amargo Que você mesmo criou Criou, criou, criou Despojador, traidor Mais um verme da terra Convocado do demônio Enviado pra guerra A guerra fria que você cometeu Aqui o barato sai caro Cê agora se fudeu e me intimou com a cara feia No gueto pra mim é fome Se eu tivesse medo disso Eu não tinha nascido um homem Com a matraca na minha cara A meiaça me matar Descarrega pro alto Pra tentar me assustar Garanto por cê trutar Que onde chegar Serei sempre respeitado Não importa o lugar Liga a caminhada Que é digna e é pelo sede Verme do crime Criando porque eu tô por perto Por perto Por perto Por perto Ae Dois, dois, zero Um baque, um choque térmico A doença é bem pior Que o ataque é pilete Que eu sou Um vingador Vingo a morte dos parceiros Que hoje o feitiço Caia contra o feiticeiro E no ditado Planto mal Na colheita é cobrado No ontem ferem matem No amanhã é assassinar Não acredito que esse verme Tá colando aqui Saiu fincado do capão Devendo pra mim É o seguinte Mó pipoca Era esquema e tal Um pokémon Conhecido de fulano Mal mal Um isquerim Um estopim Tipo assim Se ele não gosta do cê Acende pra mim Liga ele aí Pra clarear Debater o assunto Que morde ele no capão Vários viram difunto Aqui é leste Lá é sul Diferença não há O certo vai prevalecer Em qualquer lugar Seu importado É puro fruto Do sangue inocente O seu dinheiro Ele é sujo Você é demente Crocodilo que arrastou Os irmão pra morrer Só pra andar de R1 Ora veja você Vou clarear sua mente Te lembrando de um fato Alguma coisa te abala Cujo nome é Nonato Sabadão Sabadão Duas horas Dezessete do outubo Na sua mente O Nonato Já era de fundo Cê ligou ele Que sabia Que vendia um carro Marcou com ele No domingo Na rua de barro Um GTI Vermelhão De rolê no capão Esse era o sonho Do Nonata Que só queria abalar a mais bonita da vila Que nem ligava para ele Sentimentos não tinha Não leva mal Sua presença tá enchendo o saco Você é verme traidor Espírito opaco Só PT Só matraca Seu dinheiro Me ataca Quando me lembro dos guerreiros Deitados na maca Faço minha As palavras do Ed Rock E eu digo Pilantra não vai se criar É só guerreiro no abrigo Meu veredito Eu nem preciso anunciar pra você Que quem com ferro Fere com ferro Vai se fuder 2-2-0 Um baque Um choque térmico A doença é o bem pior Que o ataque pilete Que eu sou Um vingador Vingo a morte dos parceiros Que hoje o feitiço Caia contra o feiticeiro No ditado Planto mal Na colheita é cobrado No ontem fere Mato e no amanhã É assassinado 2-2-0 Um baque Um choque térmico A doença é o bem pior Que o ataque pilete Que eu sou Um vingador Vingo a morte dos parceiros Que hoje o feitiço Caia contra o feiticeiro No ditado Planto mal Na colheita é cobrado No ontem fere Mato e no amanhã É assassinado 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 Assassinado